Música Muito bom dia amigos, dia a dia em família no ar mais uma vez. Estou muito feliz mais uma vez em chegar aí na sua casa, abrindo também as portas da nossa casa para você nos visitar sempre que quiser. 27 de dezembro, vamos seguindo com a nossa série Família e Futuro. Nós vamos falar hoje sobre o cuidado para nós não sermos enganados. O texto bíblico diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Mateus 24, 24. A vinda de Jesus, além de ser um evento faustoso, será a realização da maior esperança da família cristã. No entanto, muita coisa vai acontecer antes desse momento, pois estamos vivendo no meio de um grande conflito entre Deus e Satanás. E a vinda de Jesus marcará a transição deste tempo para a eternidade. E o inimigo não tem interesse nenhum na salvação de ninguém, não é mesmo? Então, para alcançar os seus objetivos, uma das maneiras mais eficazes e uma das armas mais poderosas do inimigo é o engano. E ele vai usar essa ferramenta fora e dentro das igrejas. Haverá um forte crescimento na popularização do Espiritismo. E isso já é visto no cinema, na televisão. Haverá uma crescente onda na tentativa de tornar o domingo o dia oficial de guarda e descanso para os cristãos e o mundo. Haverá uma forte ênfase na pregação da imortalidade natural da alma, levando as pessoas a não se preocuparem com a preparação para a vinda de Jesus. Em outros segmentos religiosos, a Bíblia tem sido deixada de lado e seus valores estão sendo tripudiados. Por um lado, alguns líderes dizem que há uma necessidade de atualizar a linguagem da Bíblia na tentativa de acomodar ideias contrárias aos seus ensinos. Outros insistirão que não há um santuário celestial, que não precisamos de igreja e nem de organização institucional para ter relacionamento com Cristo. Ainda outros dirão que você pode viver como quiser e no final tudo dará certo. Como família, ensinem a verdade da palavra para seus filhos e vivam essa verdade. A melhor maneira de se conhecer uma nota falsa é conhecendo profundamente a verdadeira. Então creiam no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a palavra de Deus. É o alerta para esse tempo, para que nós não sejamos enganados.